Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Consciência Cristã. Eu sou o pastor Jamerson Lopes e hoje eu terei o prazer de conversar com o meu amigo presbítero José Mário acerca de um tema que é muito peculiar à pessoa dele. Quem o conhece sabe que o presbítero José Mário é uma pessoa que não apenas tem atuado de uma maneira de nos abençoar poderosamente através dos dons que o Senhor lhe concedeu para servir a nós que estamos compondo a Igreja do Senhor, mas também por meio desses dons por ter nos abençoado nas academias. Ele tem sido professor de universidade, sobretudo da Universidade Federal de Campina Grande e hoje nos dá o prazer de estar conosco para falar de um tema que ele tem pesquisado, estudado e frequentado salas de aula para auxiliar outras pessoas, que é o tema da literatura. Seja bem-vindo, presbítero Mário. Uma alegria poder conversar com o irmão. Seguramente vai ser um tempo precioso. Muito obrigado, pastor. É um prazer muito grande estar aqui neste encontro promovido pela Consciência Cristã e quero crer que será um tempo abençoado e abençoador para tantos quantos vão estar nos acompanhando. Que coisa boa! Presbítero Mário, o Senhor dispensa apresentações, mas eu gostaria que o Senhor pudesse falar a respeito dessa sua jornada acadêmica, aquilo que o Senhor tem realizado na universidade e depois nós vamos conversar um pouquinho a respeito de outras demandas com as quais o Senhor tem se envolvido. Pois não. Eu sou professor adjunto 2 da Universidade Federal de Campina Grande. Comecei a minha travessia como professor universitário na antiga Universidade Regional do Nordeste, que depois foi estadualizada e se transformou na Universidade Estadual da Paraíba. Eu ingressei na Universidade Estadual da Paraíba em 1991 e antes de se completarem os dois anos do chamado estágio probatório, eu migrei para a Universidade Federal de Campina Grande, na época ainda a Universidade Federal da Paraíba, por intermédio de concurso público, na qual estou até hoje ministrando aulas na unidade acadêmica de letras, particularmente ministrando aulas de literatura brasileira, portuguesa e teoria da literatura. Que coisa interessante. Essa, em síntese, é a minha travessia. Eu diria, cumprindo uma espécie de vocação para a qual eu sempre me senti chamado desde muito cedo, que foi a vocação para a leitura, para a escrita, para a literatura de um modo geral, a começar da própria escritura sagrada, que é a literatura por excelência e suprema, porque além de ter o selo da inspiração do Espírito Santo, tem beleza literária, da mais extraordinária espécie. Então, a minha inserção no mundo da literatura, das letras, eu diria que foi em atendimento a uma vocação que me foi dada pelo próprio Deus. Que bênção. Que coisa linda. Presbítero Mário, há muitas pessoas que seguramente estão nos assistindo agora e que se interessam por essa jornada acadêmica, tanto para enriquecer o seu próprio currículo e, quem sabe, ocupar outras frentes, mas também para, quem sabe, a semelhança do Senhor, ingressar na academia e lecionar, auxiliando outras pessoas. No seu caso, como foi a sua jornada? De graduação, pós-graduação, o início na docência? Talvez a sua história possa falar ao coração de alguém que está para tomar essas decisões. Qual o próximo passo? Terminar a graduação, ir para pós? Enfim, como aconteceu com o senhor? Desde muito cedo eu tive, na minha formação, desde o ensino médio, alguns professores que foram decisivos, vamos dizer assim, que me influenciaram de maneira muito positiva. Eu poderia citar aqui uma professora que eu tive na sétima e na oitava séries do ensino médio, professora Severina Silqueira, professora de língua portuguesa, que me incentivou bastante, era uma professora bastante severa e exigente, mas que tinha uma alta qualificação profissional e estimulava de maneira intensa aqueles em quem ela via os pendores e as vocações. Depois, quando eu chego... sim, o meu próprio pai, que era cristão, era evangélico, e ele tinha uma memória prodigiosa. Sempre que ele se deparava com alguma pessoa, em todos os seus relacionamentos em que ele ia pregar o evangelho, ele ia trazendo, pela via da memória, narrativas e mais narrativas das escrituras, a partir das quais ele ia comunicando as pessoas com quem ele convivia o plano da salvação. E aquilo, desde muito cedo, me encantou muito, aquela força da oralidade, das histórias que ele contava a partir da escritura, tendo como alvo apontar para Cristo o Redentor. Aquele mundo da criação, aqueles enredos, aquelas histórias, aquela força com que ele contava as histórias também, tudo aquilo exerceu um impacto muito forte na minha existência. A partir daí, eu então me dei conta de que o curso que eu realmente queria, com o qual eu iria me identificar mesmo, era o curso de letras. Eu já percebia claramente essa vocação, esta condição de professor. Que coisa interessante. Eu não me via atuando na sociedade que não fosse como professor. Desde muito cedo, também, eu ministrava aulas na Escola Dominical. Eu fui alcançado pelo Evangelho na década de 80. E, na universidade, eu fiz o curso de letras. Eu ingressei na Universidade Regional do Nordeste, em 1985. E, lá, eu também tive uma outra professora, que foi marcante, que foi a professora Elisabeth Marinheiro, professora de teoria literária, ali no casarão do Anitta Cabral, nas margens do Açudo e Velho, onde ainda funciona, hoje, a faculdade de Direito. Que interessante. Da Universidade Estadual da Paraíba. Eu preguntei a Universidade de Direito, naquele casarão. Pronto. Não conhecia essa história. É, então, lá funcionava o curso de Direito e o curso de Letras. E, quero crer que outros cursos, mas são esses dois que me chegam à memória de maneira mais viva. E, então, eu tive, dentre outros professores, a professora Elisabeth Marinheiro, uma professora conhecida nacional e internacionalmente, aqui de Campina Grande. E, o curso de teoria literária que ela ministrou, em 1985, quando eu estava ingressando no curso de Letras, também foi um curso marcante. Eu me recordo, inclusive, de uma frase que ela proferiu em relação a mim, que essa frase, ela me marcou como uma espécie de rito de iniciação. Em dado momento, eu, muito perguntador nas aulas, muito questionador, com muita sede de conhecimento. Ela era uma professora extraordinária, com currículo vistosíssimo. Eu me recordo que, em dado momento, numa das suas aulas, ela parou, olhou para mim fixamente e disse, Você vai ser o novo crítico literário de Campina. Tem pendores. Eu gravei essa frase, que foi proferida pela professora Elisabeth Marinheiro, em relação a mim, lá nos idos de 1985, numa sala de aula grandona, lá do casarão Anitta Cabral, do Açudo e Velho. Depois dessa frase, eu realmente me entusiasmei ainda mais pelo curso. Ela realizou, aqui em Campina Grande, sob a coordenação dela, a mentoria dela, e com a participação de equipes de colaboradores, de 1977 a 1986, os maiores congressos de teoria e crítica literária, de semiótica e literatura, de literatura comparada, que esse país já viu. Basta dizer que, naquele período, normalmente, os congressos ocorriam no mês de junho, durante uma semana, ininterruptamente. Tinha abertura solene no domingo e se estendia até o sábado. Nós tivemos aqui figuras como Jorge Amado, nós tivemos aqui figuras como o ex-ministro da Educação e Cultura do Brasil, Eduardo Portela. Todos trazidos pela professora Elisabeth com seu prestígio. E, naqueles congressos, já ali por volta dos anos 80, exatamente quando eu estava ingressando no curso de letras, ela também me convocou e me deu algumas missões para coordenar minicursos, para trabalhar na equipe, que era uma equipe bastante vasta. Isso tudo foi, vamos dizer assim, consolidando esta minha vocação. E, quando eu fui fazer o concurso, já formado em letras, já formado em letras, eu me formei em 1990, já na Universidade Estadual da Paraíba. Em 91, surge um concurso para professor efetivo na Universidade Estadual da Paraíba, na área de teoria da literatura e literatura portuguesa. E eu me inscrevi. E, novamente, contei com o suporte da professora Elisabeth, que me forneceu, na época, alguns livros que foram fundamentais para que eu pudesse me preparar para o concurso público. Depois eu fiz uma especialização em língua portuguesa e literatura brasileira pela Universidade Federal da Paraíba, e, depois, o mestrado também em literatura brasileira pela Universidade Federal da Paraíba. Então, esse é um resumo da minha trajetória. Quer dizer, a minha paixão pelas letras, pela literatura, pela palavra, começa dentro da minha própria casa, com a influência decisiva do meu pai, que era um homem que verbalizava com muita vivacidade a palavra de Deus, com as suas narrativas. Tinha quase a escritura depositada na sua cabeça. Aquilo despertou muito em mim o apego pela palavra. Depois eu tive esses professores aos quais eu me referi, dentre outros, mas eu destaquei esses dois, que foram bastante marcantes na minha formação. e isso tudo contribuiu decisivamente para que eu fosse me dedicando cada vez mais à docência, ao estudo, ao ensino, e, principalmente, a uma vida de constante dedicação à leitura. Então, eu penso que as pessoas que estão me ouvindo, nos ouvindo, e que percebem esse borbulhar, neste chamamento, eu acho que deve trilhar cada um dentro da sua especificidade, mas trilhar esse caminho do estudo sério, do comprometimento. E, acima de tudo, isso não pode faltar de dependência de Deus, através da oração, procurando descobrir realmente qual é a sua vocação, entendendo que Deus é quem nos vocaciona para os mais diversos ofícios, os quais nós devemos procurar desempenhar, sempre tendo como máxima maior promover a glória dEle e o bem da própria sociedade. Que bênção. Interessante que o senhor contava um pouco, de uma forma bem resumida, acerca da sua trajetória, e uma coisa que fica muito latente, é muito claro para nós, a influência do seu pai, enquanto homem de Deus, e a maneira como ele expressava a palavra com paixão, com propriedade, e como ele serviu como referencial somado com os professores. E é muito bom, presbítero Mário, observar justamente isso, a maneira com que os meios de graça atuam para fazer com que pessoas que são importantes para nós se tornem referenciais. E, assim, para a glória de Deus, eu digo que já há algum tempo eu tenho ouvido de estudantes universitários acerca daquilo que o senhor, por sua vez agora, enquanto professor, tem feito, contribuído na mesma proporção. Sendo um homem piedoso dentro da academia, uma pessoa que tem caminhado com desenvoltura para a glória de Deus, pelos corredores do saber humano, dentro das suas áreas de pesquisa, mas que, ao mesmo tempo, consegue ainda levar esse conteúdo bíblico, se identificar com a causa do reino. Porque, sobretudo em nossa geração, as estatísticas mostram que isso não é, de fato, a tônica. Boa parte dos nossos estudantes que professam uma fé quando entram na universidade, por entes motivos, eles terminam por abandonar a fé e viver outras experiências e, segundo as últimas estatísticas, pelo menos 40% são os estudantes que permanecem dentro das universidades ou após passar por elas, ainda professando uma fé evangélica com o senhor, o seu caminhar universitário e depois o seu trabalhar universitário como professor, pelo contrário, sedimentou a sua fé. Exatamente. Eu me dei conta de que, de fato, aquela famosa frase de que não há um só milímetro, um só centímetro deste universo que Cristo não possa reivindicar como dele. A frase famosa do Abraham Kuyper, ele diz que não há um segmento do universo que Cristo não possa reivindicar como sendo seu. Isso inclui, sem dúvida, a universidade. E, neste aspecto, é sempre importante nos lembrarmos de que as universidades surgiram umbilicalmente ligadas à atividade da igreja. Então, hoje, tenta-se passar uma ideia absolutamente insustentável de que o conhecimento e a fé são realidades que se excluem reciprocamente. E, consequentemente, o ato de crer pressupusesse uma espécie de suicídio da intelectualidade, o que é um absurdo. A Bíblia diz que, em Cristo, estão escondidos e, ao mesmo tempo, revelados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, não há nenhum conhecimento em nenhuma área da existência que não tenha como substrato, como suporte a pessoa do Nosso Senhor e do Nosso Salvador Jesus Cristo. De maneira que eu penso que a universidade é o lugar em que você pode e deve tanto ter ministrar um conhecimento de excelência e, ao mesmo tempo, que reflita esse conhecimento de excelência o seu inarredável compromisso com aquele que é o fundamento de todo o conhecimento que é o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me ocorre, presbítero, que algumas das maiores, das mais festejadas universidades do mundo foram fundadas por pastores, por homens de Deus para ensinar teologia. Harvard, Yale, Princeton. E, hoje em dia, por exemplo, nós olhamos para um Brasil em que o curso de teologia, grosso modo, não é nem reconhecido pelo MEC. Nossos seminários confeccionais, eles lecionam teologia, mas as nossas universidades, por exemplo, não lecionam porque, como se a teologia não fosse, de fato, uma ciência, algo que tivesse o que oferecer, por exemplo. Talvez produto de gerações outras e eu peguei um pouco disso ainda em que, como o Senhor mencionou, meio que nós precisávamos escolher. Ou você é inteligente ou você é cristão genuíno? Porque havia aquela exegésia equivocada de que a letra mata. As pessoas, elas nos desencorajavam a não caminharmos pelos corredores da academia, por exemplo. E eu creio que o Senhor provavelmente deve ter enfrentado alguma resistência em dado momento quando tentava ingressar pelo mundo da intelectualidade para a glória de Deus. E as pessoas, olha, cuidado, Mário, você vai não pragar na fé. Deu para viver isso? Sim, sem dúvida. essa dicotomia falsa na realidade, mas que tem produzido muitos impactos negativos na vida de muitas pessoas, ela nasce a partir dessa ideia a que eu já me referi de que o pensar, o intelecto humano, ele é incompatível com a fé. Como se o ato de crer fosse por natureza um ato que devesse andar de costas para os aspectos da racionalidade. E isso é absolutamente falso. E como o próprio irmão sinalizou, as maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Cristãos que eram portadores de intelectos extremamente poderosos e de corações também piedosos. Verdade. Uma demonstração de que uma realidade não se desconecta absolutamente da outra. eu acho que nós precisamos, na nossa geração, resgatar esses dois componentes que não devem e não podem andar separados. E o jovem que nos escuta ele tem essa consciência de que ele precisa se dar conta de que Cristo também é o Senhor do conhecimento em qualquer que seja a área em que ele se manifesta. e muitas vezes eu penso que essa situação de muitos cristãos que ao adentrarem a vida acadêmica terminam naufragando na fé também tem muito a ver com as demandas do coração. Onde é que realmente está o nosso coração? Perfeito. O problema às vezes não é nem tanto de natureza racional, de natureza lógica, de natureza cognitiva, mas é sobretudo o centro do coração. Onde está o coração é onde vai estar o seu tesouro. Então muitas vezes uma falta de uma convicção de fé mais profunda que produz transformação interior termina fazendo com que o ambiente acadêmico no que ele tem de mais hostil à fé termine sendo convidativo. No fundo é convidativo porque está revelando algo que está dentro do coração. Perfeito. Perfeito. Presbítero, Mário, uma coisa interessante. O senhor desde cedo ainda bastante jovem entendia que havia essa inclinação à docência, ao ensino. O senhor procurou trabalhar de modo a enriquecer esse chamado e graças a Deus até hoje o senhor tem trabalhado nessa área que fala tão poderosamente ao seu coração. Mas nós percebemos que por outro lado dentro da igreja o senhor também conseguiu caminhando, seguiu se relacionando com os irmãos, servindo a igreja. É um presbítero hoje, tem atuado. Na minha maneira de ver e eu creio que o senhor deva concordar comigo, o presbítero e o pastor do ponto de vista da palavra de Deus são pessoas que ocupam uma função que é semelhante. Nós diferenciamos o presbítero regente do presbítero docente mas somos presbíteros, servimos ao senhor na condição do seu rebanho. Como foi essa experiência de também servir a igreja no campo docente atuando como presbítero? Eu fui alcançado pelo evangelho como disse na década de 80 e nos primeiros passos que fui dando na fé cristã eu também fui tendo um interesse muito grande pelo estudo da palavra de Deus pela leitura de bons livros que eram ferramentas pedagógicas importantes para o fortalecimento doutrinário e daí foi um passo para chegar a docência principalmente da escola bíblica dominical que ocupa um espaço bastante privilegiado dentro da estrutura pedagógica de uma igreja que verdadeiramente preza e prima pelo ensino da escritura sagrada. Depois em 2003 eu fui eleito presbítero pela igreja presbiteriana de Campina Grande e já vinha atuando seja na pregação do evangelho seja no ensino da palavra de Deus numa clara convicção de que Deus também me tinha chamado para o ministério do ensino e para o ministério da pregação e ministérios esses que precisam passar vamos dizer assim por um crivo por uma aceitação da própria comunidade dentro da qual você está inserido para servir a Deus Deus chama Deus vocaciona Deus capacita e isso tudo é percebido referendado legitimado na vida doméstica da igreja na vida comunitária na dimensão comunitária da nossa vida cristã então eu fui eleito em 2003 para o presbiterato na igreja presbiteriana de Campina Grande é ofício que eu desempenho até hoje procurando servir a Deus no pastoreio das das vidas pelo que o filho deu o seu sangue derramou o seu sangue na cruz e também no ensino na escola bíblica dominical na pregação do evangelho e também eu venho ocupando já há bastante tempo há mais de uma década no âmbito da igreja presbiteriana de Campina Grande a tribuna do boletim da igreja a nossa igreja tem um boletim e eu venho ocupando a contracapa a capa na capa encontra-se o artigo dominical do pastor calvino nosso pastor presidente da nossa igreja presbiteriana de Campina Grande e como disse há mais de quase duas décadas ininterruptamente eu venho escrevendo no boletim na contracapa do boletim da igreja isso também tem tem sido um desafio para mim porque eu tenho de semanalmente produzir este texto esta reflexão que eu percebo que também tem sido útil na vida dos irmãos eu me recordo que há algum tempo eu tive a intenção de fazer o comentário de alguns artigos do chamado breve catecismo de Westminster que é um dos documentos de fé das igrejas reformadas da igreja presbiteriana em particular acolhido esse documento como uma fiel exposição da palavra de Deus e aí a minha ideia era fazer o comentário devocional de alguns daqueles 107 artigos só que eu fui vamos dizer assim tomado por um encantamento tão grande por aquele documento confessional doutrinário e Deus me deu graça e ao longo de dois anos quatro meses e 17 a 18 dias eu produzi a reflexão sobre os 107 as 107 perguntas com as suas respectivas respostas do breve catecismo e que muitos irmãos tem me estimulado tem me animado a reunir esse material e publicar livros que possam ser úteis para a igreja em pequenos grupos de discipulado e eu eu envio esses artigos para um número alentado de pessoas de irmãos e digo a eles que multipliquem enviem para outras tantas e outras tantas e outras tantas pessoas acreditando piamente no poder evangelizador desses escritos e de vez em quando eu me encontro com pessoas que eu não conheço mas que dizem ter lido em face dessa multiplicação da transmissão pelas mídias eletrônicas esses textos enfim é um engajamento vamos dizer assim que eu tenho nessa função docente agora no âmbito da vida da igreja eu também me dou conta dessa vocação desse chamamento ao qual eu tenho procurado responder com fé com humildade e sobretudo dependendo de Deus que é quem dá toda a capacitação amém em suma presbítero aprendemos que é plenamente possível conciliar rigor acadêmico com a fé genuína e servir ao senhor tanto dentro de uma universidade como também dentro da comunidade de fé que é a igreja isso é fantástico glória a Deus pelo que Deus tem feito através da vida do presbítero Mário nesses dois campos mas presbítero uma pergunta que eu acho que é indispensável numa conversa como essa como um crítico literário olha para o texto da escritura não necessariamente pensando na escritura como regra de fé e prática mas o crítico literário olhando para o texto olhando para o texto histórico poético para o texto de epístola o senhor já viveu momentos enquanto um crítico literário de olhar para o texto da escritura propriamente e se encantar com aquilo enxergar beleza e encontrar uma autoria sublime por trás daquilo sem dúvida eu parto o pressuposto de que o nosso Deus invisível mais real que se revelou na pessoa de Jesus Cristo ele é o escritor por excelência porque quando ele quis comunicar aos homens uma revelação especial a respeito de si mesmo diferente na sua especificidade daquela que é manifestada na criação ele decidiu escrever um livro ou uma coleção de livros uma majestosa biblioteca de 66 livros que compõem os dois testamentos escritos por 40 pessoas em contextos históricos completamente distintos e que tem a escritura esses 66 livros uma diversidade incrível e ao mesmo tempo uma unidade perfeita é um livro é uma coleção que é marcada pela diversidade de gêneros de estilos de autores mas tem uma unidade perfeita numa clássica demonstração de que é produto de uma mente primária de um escritor primário que é o Espírito Santo que se instrumentalizou dos autores secundários que foram aqueles que ele que ele selecionou para este fim então a escritura me parece que isso foi dito pelo o Gordon Fee naquele livro Entendes o que Leis ele diz que a Bíblia ela ela é caracterizada por uma espécie de consórcio entre uma relevância eterna é um livro que tem uma relevância eterna casada com uma particularidade histórica quer dizer a escritura ela não caiu do nada ela foi sendo construída historicamente a partir da sedimentação dos mais variados contextos então a Bíblia sagrada é do ponto de vista literário como de resto em relação a todos os demais pontos de vista mas do ponto de vista estritamente literário a Bíblia é o livro dos livros é o livro por excelência na Bíblia você tem todos os gêneros literários manifestados de uma maneira extraordinária você tem a poesia não somente no saltério mas o saltério como ponto de convergência vamos dizer assim desse gênero poético por excelência você tem a literatura sapiencial representada pelos provérbios representada pelo livro de Eclesiastes no novo testamento a própria epístola de Tiago traz trava um diálogo muito significativo com essa literatura sapiencial você tem a literatura visionária típica do apocalipse com suas características específicas você tem a literatura voltada para a profecia você tem parábolas você tem alegoria você tem o drama você tem aspectos da sátira da ironia do lírico do épico a Bíblia do ponto de vista literário é um tesouro inesgotável de beleza isso reforça este ponto de vista inicial que o nosso Deus ele é o escritor por excelência que quando quis repito comunicar-se revelar-se aos homens decidiu fazê-lo através de uma coleção de livros então tendo um Deus criativo suma bondade suma inteligência suma perfeição não poderíamos da Bíblia ter outra imagem que não é a imagem da beleza da excelência do encantamento da perfeição e também o guia supremo para a vida eterna eu só posso dizer glória a Deus eu só posso dizer glória a Deus que coisa preciosa como é bom nós conversarmos com uma pessoa que de certa forma nos mostra uma outra face do academicismo porque eu venho de uma geração eu venho de um contexto em que nós éramos ensinados assim o contrário eu não quero generalizar mas nós sempre associávamos um rigor intelectual a uma espécie de alienação espiritual como que se fossem verdades que necessariamente se aniquilassem onde nós conversávamos há pouco você tinha que escolher se você de fato queria caminhar por meio de um corredor acadêmico ou de adoração corredor espiritual por meio da palavra de Deus e nós ouvimos e ouvirmos isso da parte do Senhor alguém que tem tido a oportunidade de frequentar a academia tantos anos lecionar orientar pessoas falar com tanta propriedade tanta beleza da palavra de Deus para a glória de Deus é algo assim enriquecedor o que nos mostra o que ensina para esses jovens que eles podem sim frequentar cursos universitários podem entrar pelo caminhão da docência enriquecer os seus currículos e no final ainda terem corações piedosos voltados ao Senhor tendo a palavra de Deus como regra de fé e prática encontrando encantamento no texto da escritura isso é sensacional mais uma próxima pergunta presbítero e essa aqui se eu não a fizesse as pessoas iam conversar comigo depois me diga uma coisa o presbítero Mário quando não está preparando aula ou quando não tem um compromisso de produzir algo para a igreja em suas horas de folga quando ele pode ler o que quiser em termos de literatura o que o presbítero Mário lê olha eu gosto meu gosto literário é de certa forma variado mas por exemplo eu gosto muito de ler crônicas eu sou um um leitor quanto mais da crônica não é esse gênero vamos dizer assim muito mais próximo do leitor que se vale de uma linguagem mais coloquial mais direta e ao mesmo tempo muito lírica eu gosto muito de ler crônicas e a literatura brasileira ela é um celeiro de extraordinários cronistas não é nós temos um Rubem Braga nós temos uma Raquel de Queiroz um Vinícius de Moraes Carlos Drummond de Andrade Clarice Lispector que são exímios cronistas aqui mesmo na nossa cidade de Campina Grande nós temos grandes cronistas como por exemplo o Robério Maracajá já falecido mas que foi um cronista excepcional o Mica Guimarães que também era um grande cronista F Pereira Nóbrega que cronista de João Pessoa professor universitário eu gosto muito também de ler eu sou um leitor de memórias gosto muito de memórias os gêneros confeccionais as memórias as autobiografias eu gosto muito de ler esse gênero e a poesia eu também sou um leitor de poesia gosto muito de ler a poesia e também nas horas vagas assim eu gosto muito de música eu toco violão então eu gosto de pegar não sabia eu gosto de pegar o meu violão em casa e já toquei na igreja durante um certo tempo nos grupos de louvor da igreja tocar um violão em casa e também de algum tempo pra cá eu também tenho dedicado parte do meu tempo a criação de uma gataria eu tenho uns gatos maravilhosos curioso que durante toda a minha história de vida eu sempre fui afeiçoado a criar cães sempre criei cães e os cães que eu criava por não conviverem desde cedo com gatos eram hostis aquele tipo de cão que não gosta do gato de forma alguma então eu imaginava que nunca iria criar gatos e aí com o falecimento da última cadela que eu tinha por uma série de circunstâncias da providência eu comecei a criar uns gatos e descobri como eles são lúdicos como eles são engraçados como eles são divertidos e como convivendo com eles a gente também se extasia mais ainda com a criação de Deus como Deus é um Deus sábio belo que criou uma variedade impressionante de seres entre os quais os gatos para tornar a nossa existência mais divertida e mais alegre que coisa interessante muito bom presbiter ouvir a respeito do valor que o senhor dá aos nossos escritores regionais os autores regionais nós conversávamos aqui nos bastidores e o presbítero falava a respeito de como ele tem tentado privilegiar esses autores em sala de aula nos demais trabalhos que tem desenvolvido e tem sido assim um trabalho primoroso e eu creio que tem agregado muitos valores não é? isso inclusive já há alguns anos eu venho integrando um programa aqui da TV Itararé da cidade de Campina Grande que é o programa Diversidade e dentro do qual há um quadro chamado Dica de Leitura e a orientação da emissora da empresa foi justamente que as dicas de leitura devessem se voltar exclusivamente para autores da literatura paraibana a ideia é divulgar a nossa produção literária porque o Brasil tem dimensões continentais e em função dessa continentalidade geográfica do nosso país nós corremos o risco de nos desconhecermos é claro que é muito difícil você ter um conhecimento amplo do ponto de vista literário de um país repito com as dimensões continentais do Brasil mas nós precisamos fazer um esforço para a gente ampliar o leque do nosso horizonte de recepções e por que não colocar a literatura paraibana que é uma literatura de qualidade que já revelou nomes de grande valia para o Brasil como Zé Américo de Almeida como Raquel de Quei como Zé Américo de Almeida como Augusto dos Anjos José Lins do Rego mas não só esses que já obtiveram a consagração um grupo diversificado de autores que estão aí com seus romances com a sua poesia com a sua crônica com o seu teatro à espera de um olhar mais generoso que possa trazê-los levá-los para a sala de aula para eles serem discutidos e nesse programa eu tenho conseguido esta audiência vez por outra eu estou na rua na feira caminhando aqui na cidade e alguém me para e diz olha eu procurei comprar um livro que foi indicado pelo senhor no programa da televisão isso me compensa que coisa boa no sentido de que está cumprindo um papel social que coisa boa sem dúvida e outra coisa que nos chama atenção e eu gostaria de mencionar aqui para que aqueles que ainda não sabem possam tomar conhecimento o presbítero Mário também ocupa lugar na Academia Paraibana de Letras e na Academia de Letras da cidade de Campina Grande interessante que na Academia Paraibana de Letras o presbítero Mário ocupa a cadeira 35 que tem como patrono poeta nós mencionamos tantos poetas aqui Raul Campelo Machado e teve como último ocupante um outro escritor esse também já muito conhecido nacionalmente o Ariane Suassuna e na Academia de Letras de Campina Grande o presbítero Mário ocupa a cadeira 16 cujo patrono é também um poeta olha como a poesia está relacionada à vida do presbítero Mário a cadeira 16 tem como patrão do poeta Severino de Andrade Silva conhecido Zé da Luz e teve como ocupante anterior o também poeta Ronaldo Cunha Lima presbítero Mário duas perguntas qual a a experiência de ser um imortal da Academia e sobretudo substituir dois grandes poentes Ariane Suassuna e Ronaldo Cunha Lima olha duas dádivas extraordinárias da parte de Deus para comigo em 2000 final de 2014 salvingando de minha parte fazia pouco tempo que havia falecido o grande Ariane Suassuna o internacional Ariane Suassuna e eu recebo num dia três contatos telefônicos de membros da Academia Paraibana de Letras desejosos de lançar o meu nome para a ocupação da cadeira de número 35 eu fiquei vamos dizer assim tocado por um duplo sentimento o primeiro de uma alegria enorme afinal das contas era uma demonstração de que aqueles membros estavam acompanhando o meu trabalho a distância e estavam referendando o meu nome para concorrer a uma cadeira da magnitude da Ariane Suassuna e depois um temor de ocupar uma cadeira com essa dimensão mas aí coloquei diante de Deus e senti paz senti serenidade para continuar no processo de eleição concorri com dois nomes consagrados da Paraíba o jornalista e escritor Nelson Coelho que já é falecido e o artista plástico escritor Chico Pereira que posteriormente veio a ingressar na Academia Paraibana de Letras contando inclusive com o meu sufragio o meu apoio e ali naquela eleição bastante disputada eu pela graça de Deus fui vitorioso tomando posse na Academia Paraibana de Letras no dia 14 de agosto de 2015 perfeito posteriormente eu me candidato a uma vaga aqui na Academia de Letras de Campina Grande vale salientar voltando ainda para a Academia Paraibana de Letras que uma das uma das mais entusiasmadas alavancadoras digamos assim da minha candidatura foi novamente a professora Elisabeto Marinheiro de quem eu fui aluno no curso de Letras e com quem privo até hoje uma fraternalíssima amizade que muito me tem enriquecido no campo acadêmico profissional ela empunhou a bandeira da minha candidatura e ao fim ao cabo a eleição resultou vitoriosa e aqui em Campina Grande eu concorri também para a ocupação da cadeira de número 16 conforme o irmão falou patronada pelo grande poeta de Itabaiana Zé da Luz e cujo ocupante era ninguém mais ninguém menos do que Ronaldo Cunha Lima o jurista o poeta o orador o político consagrado em todas as eleições de que participou o nome nacional sobretudo pelo extraordinário conhecimento que exibiu em televisão nacional a respeito da poesia de Augusto dos Anjos da qual ele era um especialista então são duas bênçãos extraordinárias da minha vida e são duas formas de convivência muito enriquecedoras tanto na Academia Paraibana como na Academia de Letras porque as academias além de serem espaços da reflexão do pensamento da criação literária da valorização da língua da cultura da literatura local nacional universal da valorização da memória da preservação da memória daqueles que já se foram mas que também deram a sua contribuição as academias também elas devem ter um papel importante no sentido de estabelecer interlocuções com a sociedade dentro da qual elas estão inseridas para mostrar toda a sua relevância as academias também são um espaço de congraçamento de convivência humana convivência com os contrários convivência com aqueles com quem nós concordamos e de quem nós divergimos e crescemos muito mais na divergência na divergência afetuosa respeitosa sabendo acima de tudo como dizia o grande crítico literário Eduardo Portela que nós somos um ser para o outro e fora do diálogo o que existe é o precipício Deus que é um ser relacional porque é pai é filho é espírito santo criou-nos também para termos relacionamentos primeiro com ele e depois espalharmos espraiarmos esse relacionamento com ele com o próximo as academias também se constituem num espaço de convivência de fraternidade de enriquecimento mudo são espaços de sociabilidade extraordinário nos quais eu tenho procurado atuar com a mesma alegria e claro sempre procurando deixar o bom perfume de Cristo amém que alegria e que orgulho para nós somos público cristão evangélico aqui em Capina Grande bem assim é nosso estado ter o Senhor ocupando esses dois locais em duas academias tão fortes tão privilegiadas tão festejadas para a glória de Deus para nós é uma alegria o que continua nos mostrando que Deus é muito bom e que ele pode fazer com que pessoas que procuram de fato exalar esse bom perfume em tudo aquilo que faz são sim agraciadas por ele de modo a frequentar determinados lugares que podem sim ser ocupados por pessoas piedosas e que estão ali para como o senhor bem mencionou somar afetuosamente carinhosamente com tantas outras pessoas que também tem muito a contribuir isso de fato é muito precioso mas presbítero Mário nós estamos vivendo um momento e aí nós infelizmente já caminhamos para o final da nossa conversa como passa rápido nós estamos vivendo um momento em que a literatura dita fantástica ela tem alcançado um espaço muito interessante sobretudo aqui no nosso Brasil os nossos adolescentes e jovens eles têm lido muito autores que não são tão recentes eles já tem muito tempo alguns deles inclusive já faleceram como é o caso do Tolkien como é o caso do Lewis mas que estão sendo muito procurados são muito festejados pela juventude atual como o senhor se relaciona com esses autores que escrevem esse tipo de literatura eu gosto sou leitor tanto do Tolkien como do C.S. Lewis aqui no Brasil o pastor Leandro Lima da presbiteriana lá de São Paulo também tem enveredado por esse campo da ficção a ficção ficção no sentido pleno mas ao mesmo tempo tocada pela cosmovisão cristã eu acho muito importante porque Deus nos deu essa capacidade da boa fantasia o ser humano ele é um ser lúdico não se conhece uma cultura em que não haja o lúdico o entretenimento a necessidade da fantasia da criação da aventura muita gente deu os primeiros passos no mundo da literatura lendo por exemplo Júlio Verne sim aquela literatura da fantasia da imaginação sem fronteiras aquilo foi abrindo um clarão na imaginação humana então eu vejo com bons olhos sobretudo esses autores a que eu me referi a que o irmão também se referiu que são autores altamente competentes no cultivo da palavra que tem uma capacidade incrível de construir histórias que prendem o leitor que cativam a imaginação do leitor e ao mesmo tempo são autores que sempre tiveram uma preocupação ética vamos dizer assim com valores sim valores permanentes valores que valores da amizade da lealdade da solidariedade do respeito da bravura valores que estão lamentavelmente se perdendo nos dias de hoje através de algumas formas literárias que muitas vezes promovem uma espécie de glorificação do mal pelo mal e não se está aqui a falar de uma literatura panfletária de uma literatura cuja finalidade é simplesmente promover o proselitismo é uma literatura que não abre mão do trabalho com a linguagem do trabalho com a palavra com a inventividade com tudo aquilo que caracteriza a grande literatura mas que ao fim e ao cabo não se desconecta desses grandes valores que refletem vamos dizer assim uma cosmovisão maior a própria cosmovisão cristã aquela que tem Cristo como o centro irradiador de todas as coisas fantástico de maneira que eu vejo com bons olhos e espero que seja uma porta para essa literatura de qualidade estética e que não se desconecta também dos grandes valores éticos que refletem a cosmovisão cristã amém glória a Deus muito bem presbítero Mário o senhor também e isso algumas pessoas muita gente boa sabe mas para que mais pessoas saibam o senhor também preletor da consciência cristã há um bom tempo um tempo considerável queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência como preletor da consciência cristã todo esse tempo que o senhor tem nos abençoado olha outro privilégio eu tenho a impressão que com exceção talvez dos dois primeiros encontros o primeiro encontro que ainda foi ali no Museu Vivo da Ciência no Museu Vivo da Ciência eu tenho nitidamente essa lembrança o pastor Jorge Nodo o pastor Joaquim Andrade acho que eram os dois preletores isso perfeito depois depois quando saiu ali do do Museu Vivo porque o espaço já ficou pequeno foi para para a ABB para a ABB pronto quando foi para a ABB não me lembro exatamente qual foi a edição foi a segunda a terceira a terceira na terceira edição eu lembro porque foi a minha experiência com a consciência comecei ali eu já estava atuando como preletor tinha sido convidado pelo pastor Euder Faber é um convite muito honroso para mim e de lá para cá eu participei praticamente de todas as edições com uma única exceção em um ano em que eu tinha feito uma cirurgia e estava impossibilitado mas em todas as outras eu participei como preletor e é uma experiência muito significativa eu louvo muito a Deus por este privilégio pela confiança que pastor Euder e todo o corpo diretivo da Vinac que faz um trabalho excepcional de divulgação de uma mensagem cristocêntrica abençoadora das vidas tem depositado em mim de estar ali falando para públicos numerosos não só aqueles que estão lá presencialmente nos ouvindo mas aqueles que nos escutam através das mídias eletrônicas e que podem a qualquer momento acionar uma palestra que a gente ministrou que os preletores ministraram e podem ser abençoados então é mais uma tribuna que Deus me tem concebido ao longo da minha caminhada e que eu tenho procurado honrar para a glória dele para o benefício espiritual das pessoas é um privilégio integrar esta família como assim eu a considero a Vinac que bom e para aqueles que querem aprofundar ainda mais o material que o Presbítero Mário tem produzido vocês podem acessar o Blast que é a plataforma de streaming da Consciência Cristã e todo o material que o Presbítero Mário com a graça de Deus tem produzido ao longo desses anos está à disposição de todos vocês dentro do Blast aqueles que são mantenedores da Consciência Cristã tem acesso a toda a plataforma inclusive ao material exclusivo e se você porventura não é um mantenedor da Consciência Cristã você pode fazer a assinatura do Blast por R$19,90 mensais e dessa maneira ter acesso a todo esse conteúdo também auxiliando a Consciência Cristã com todos os projetos que ela tem desenvolvido além do encontro que acontece todos os anos por ocasião do período do Carnaval esse podcast inclusive é produto dessa manutenção desse auxílio Deus por meio da sua graça tem nos permitido com a ajuda de vocês as orações de vocês desenvolver esse material que tem sido uma honra para todos nós e eu creio que também tenha agregado valores às vidas de vocês para a glória de Deus Presbítero Mário suas considerações finais desde já agradecendo ao Senhor pelo fato de ter atendido o nosso convite uma honra um prazer pelo Senhor conosco aqui conversando a respeito desse assunto que nós percebemos está no seu coração e tem sido uma bênção Bom a minha palavra é de gratidão gratidão a Deus por mais esta oportunidade preciosa gratidão a Vinac gratidão ao amado irmão que tão bem conduziu este encontro nosso pastor Jamerson que esteve aqui conosco presidindo este momento de diálogo fraterno cristão encorajador e dizer a você que nos escutou que procure colocar tudo isso diante de Deus sempre tendo em mente que a fé cristã ela não é em hipótese alguma incompatível com uma vida acadêmica séria e comprometida com o genuíno conhecimento hoje cientificamente falando nós podemos dizer que não há ninguém no mundo que seja destituído de um senso de religiosidade a semente da religião está colocada no coração do homem o problema é se esta dimensão religiosa é encaminhada para a verdade de Deus ou para aquilo que a contraria hoje no ambiente acadêmico há religiosidade só que uma religiosidade voltada para uma visão naturalista que exclui que exclui Deus a transcendência e a espiritualidade completamente do seu horizonte de expectativas então é uma fé no materialismo é uma religião do materialismo é uma religião que expurgou Deus das suas cogitações mas é religião também é preciso que você jovem tenha consciência disso quando o acusarem de ser um ser religioso e portanto nessa acusação quiserem reduzi-lo a um grau de memoridade intelectual tenha esta consciência de que não há quem se possa desconectar dessa dimensão religiosa porquanto fomos criados por Deus assim com esta semente da eternidade plantada dentro de nós agora resta saber para onde nós a encaminharemos para aquele que nos criou para o seu louvor e para a sua glória ou para uma negação radical e o culto da matéria dentro de uma cosmovisão naturalista pense nisso isso vai fazer muita diferença na sua vida quando você estiver ingressando na universidade dentro da qual você deve cumprir sua vocação para a glória de Deus para o bem estar das pessoas com as quais você vai conviver muito obrigado que este tenha sido um tempo abençoado e abençoador para tantos nós que estamos aqui no estúdio quanto para você que nos ouviu amém amém sem dúvida alguma foi muito obrigado Deus abençoe até a próxima oportunidade aqui no podcast da consciência cristã muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam fiquem com Deus até a próxima em nome de Jesus até mais amém 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 Vamos lá.